Tudo porque ela quer a câmera Nasceu já pra coisa Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, que correria maluca O dia de hoje A minha filhada chega da Paraíba Pra quem não sabe, eu tenho uma filhada Que ela vai fazer 15 anos esse ano E ela mora na Paraíba E ela só veio pra cá pro Rio de Janeiro uma única vez Depois de 7 anos que a gente ficou longe de se ver E agora demorou mais 2 anos Pra ela vir novamente aqui me visitar E eu tô muito empolgada, muito ansiosa Passei dias ansiosas e planejando o dia de hoje Só que parece que quanto mais a gente planeja Mais errada as coisas dão, sabe? O dia foi muito difícil, várias coisas querendo Deixar o dia ruim Mas eu não deixei a peteca cair Vamos porque minha filhada chega hoje Eu tô muito ansiosa Ezequiel foi na rua correndo Comprar umas coisinhas Pra gente fazer uma coisa fofa aqui Pra quando ela chegasse Ele gravou mais cenas e vocês vão ver agora Fala galera Eu virei o boy oficial do canal E eu recebi mais uma missão De tá comprando as coisas De dar surpresa aqui Que a gente vai fazer pra Júlia Tá? Tô indo lá e vou levar pra vocês Aí galera Realidade do pai de menino Eu vim comprar um negócio Vim a fantasia que tô querendo levar Olha que legal Vou mostrar pra vocês Prontinho galera Comprei já dois balões Estão aqui ó Dois balões flutuantes Vou ali tentar achar mais Um urso e alguns chocolates Pra gente fazer a surpresinha lá Vai ficar bem legal Aí galera A loja que eu vou comprar Um ursinho e chocolate Fica dentro do shopping aqui Quem já entrou no shopping Porra correndo pra casa Só pra comprar um navacinho Pra não ter que pagar o estacionamento Hoje sou eu que vou fazer isso Então vamos lá Corri, corri Mas não deu tempo São só 10 minutos E eu acho cara Um absurdo brother Cês vem aqui no shopping Compra coisa E porra Tem que pagar o estacionamento Mas enfim É outra coisa É isso Comprei algumas coisas aqui E agora vamos lá Que cês vão ver Como é que fica muito bonita A surpresa É Chegamos E aqui a gente tá ali Arrumando Olha Ficou bonitinho Bonitinho Que isso Olha a filha Ai gente Samara que ela ame Eu sei que ela vai amar E a gente tem que correr Porque estamos atrasados Vambora Gente Acabamos de chegar aqui no aeroporto Tô muito ansiosa A Julia já chegou Na verdade ela tá descendo Ainda desembarcando né Vai pegar bala e tudo mais E nós vamos lá encontrar com ela Coração um pouquinho acelerado Assim Uma sensaçãozinha Uma coisinha gostosa Buscamos Kaique no colégio Não lembro se eu gravei isso Tô meio perdida Não levo não Não gravei não? Então Já pegamos ele no colégio Ele tá aqui com a gente E vamos lá né filha Tá Beijo de novo Vê minha primeira filha Que eu falo É minha filha gerada no coração Então eu sou o segundo Você é o primeiro da barriga Oi? Ela tá assim Cadê minha mãe? Eu quero sair daqui Cadê minha mãe? Ela tá dando pra ver ela Ela tá lá lá Ai Ai Fala com a Tieti Ih, tá ansiosa? Ai eu tô né Meu Deus Montem um pouco Eu não vejo a menina Já o que? Dois anos e meio Quase Eu também Eu também Você também tá com ansioso? Ai eu já nunca vi Então ela tá muito animada Pra conhecer né Pra conhecer E eu sem querer Vocês tão parecida É Tieti Que louco Ela querendo falar Que é a câmera Ah Hum 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 Tá, vai ser que esse vídeo Tô te enxergada Hum 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 Gente, olha só a criança, já tá do barro aqui E eu, gente Então bora agora pra casa Tudo porque ela quer a câmera Nasceu já pra coisa Vai comer o que? Vai comer o que? O que? O que? O que? O que? O que? Já vai já tá rejeitado É? E tu? O que? Eu acho que eu sei, começa com M Não Não? Não Começa com M de McDonalds Não. Começa com H. H? H. E o que então? Habibs. Habibs? Estirinha de chocolate. Partiu então. Não, a gente vê que decide. Bom gente, agora resolvemos parar para comer alguma coisa porque estamos todos um pouquinho com fome. Né, Ju? Sim. Oi. Gente, vamos todo mundo obrigar essa menina a voltar com o canal, pelo amor de Deus. Eu falo com ela, Julia, vamos fazer vídeos. Porque da outra vez ela estava super empolgada gravando, né? Vou até deixar o canal dela aqui para vocês irem lá. Vou deixar assim. Deixar, né, Kaique? E aí, enfim, vamos comentar. Ju, volta. Volta para o YouTube. E aí paramos agora no Reclare Shopping para comer no Outback. Bota no comentário, hashtag volta Ju. O meu Outback é que a gente está querendo comer. Eu quero comer o hambúrguer de lá. Na verdade eu queria japa, né? Porque eu sempre quero japa, mas a Julia odeia. Não curte. Vou fazer essa menina gostar. Escuta só. Eu ensinei esse aqui, ó. Esse aqui eu ensinei. Não ensinei? Não dá para gravar ela. Agora chegou uma hora muito difícil, né, amor? Não dá para gravar ela. Não dá para gravar ela. Agora chegou uma hora muito difícil, né amor? Não dá para gravar ela. Não dá para gravar ela. É. Hashtag... Olha, eu já comi a minha. Sou de mesa. Uma perinha aqui. Tá tudo pronto aqui já. Elas devem estar vindo já. Eu estou aqui esperando para ver a relação da Julia. Já está aqui a lembrancinha dela. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. O que é isso? E aí eu trouxe o chãozinho mesmo pra você. Ai, não acredito. Amor, abre um pouco ali e frio. Eu também te amo. Pode abrir aí pra espalhar a gelatinha. Esse aqui é jogado. Ai, adorei meu futuro. Vai dar um abraço. Eita, devagarão. Meu Deus do céu. Ai, quanto cachorro. Ela tá maluca. Ela tá maluca na mão. Ela se mijou toda. Eita, meu Deus. Se mijou toda fulana ou fulana? O que é isso, filho? Calma, cara. Calma. Bom, deixa eu encerrar logo esse vlog. E a gente vai durante a semana gravar mais vlogs pra vocês com a Didi. Aproveitar que o Didi tá aqui em casa. Agora vai passar uma semana com a gente. E é isso. Que a gente agora só vai o quê? Tomar banho e dormir, né? Que já tá tarde. Já é bem tardezinha. Já são... Meu relógio já descarregou. Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Bye.